MÚSICA 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 Que a risco passou, a ferramar, sempre tendo o lado, qual foi o resultado? Telefone a menos uma vez, para três, quatro, quatro, três, dois, três E eu dei, eu sei, eu sou, que me mando guarda-chuva, que só não sou escritor Não se esqueça de me dar palitos, e uma cigarra pra plantar Pra dizer, você gerente, que pendura esta despesa, nunca vi Segue a som, faça sua morte, deixa a libertação Uma roa, amiga, que não seca, pega o quentado O rio, tipo, a manteiga, peça, foda-na, foda-na Copo d'água bem gelado, deixa a porta da direção, tô cuidado As mãos estão descartando a ficar, esporte com a sopa Perguntar se eu peguei do lado, qual foi o resultado? E assim, eu te dou uma coisa Foi a meses de começar